Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. O vídeo de hoje vai ser bem diferente do que a gente faz normalmente. Quem tá aqui desde o começo sabe que lá no comecinho do canal eu costumava fazer alguns vídeos enquanto me maquiava falando sobre crimes. E hoje a gente vai fazer um vídeo nesse estilo, então por isso que eu tô aqui com a minha cara lavada, com as minhas olheiras de estudante. Mas, espero que dê tudo certo. Pra quem é novo, já vou deixar bem claro também que eu não sou maquiadora, eu sou uma pessoa que gosta de se maquiar. E normalmente eu me monto pra gravar os vídeos, então no dia de hoje eu preferi fazer um pouquinho diferente, então eu vou me montar enquanto eu tô com vocês aqui. Então, bora lá pro vídeo. No ano de 1984, três amigos se juntaram pra montar talvez o que seria a primeira banda de black metal norueguesa. Essa banda se chamava Mayhem. O vídeo de hoje não é só sobre a banda, e sim pelos integrantes da banda. Porque quem sabe dessa história, quem conhece um pouco do black metal, conhece essa banda. E sabe que eles sempre se envolvendo assim, em umas coisas bem pesadas mesmo. Enquanto eu gravo o vídeo, eu tô olhando aqui pro lado, porque tá o espelho e aí fica muito mais fácil. Esses três amigos eram o Necrobutcher, que era o baixista, o baterista que se chamava Mayhem, e o guitarrista, e líder da banda também, que ele gostava de ser chamado por Euronymous. Grava esse nome, porque ele assim, ele é um dos mais importantes nesse caso. No ano de 1988, entrou o Per Ingvi Olin. Eu não sei pronunciar direito, porque são nomes noruegueses, então eu vou falar do jeito que eu acho que eu aprendi, ok? O Per, ele era conhecido como Dead, ele gostava de ser chamado como Dead. E ele entrou como vocalista, depois da saída de um outro vocalista. Nesse meio tempo também, entrou outro baterista, que se chamava Hellhammer. Todos esses nomes que eu tô citando, na verdade, são apelidos, tá? Eles gostavam de se chamar assim, da mesma forma que eu me chamo Naka, né? Que na verdade não é meu nome. O Dead, quando ele entrou pra banda, ele tinha 19 anos, e ele era uma pessoa assim, bem diferente, meio peculiar, digamos assim. Durante a infância, mais precisamente aos 10 anos, ele sofreu uma queda no gelo, onde essa queda rompeu o baço dele, e levou ele praticamente à morte. Na verdade, ele teve essa experiência de quase morte por alguns minutos. Além disso, ele também tinha apneia do sono, e ele sempre foi super fascinado pela morte em si, tudo que ela representa. Muitas pessoas diziam que, na verdade, o Dead tinha o que se chamava de Síndrome de Cotardi, que é basicamente um cadáver ambulante. Quem tem esse transtorno acredita que você tá morto, praticamente. Ou que tem algum membro morto, ou entrando em putrefação, em podridão. Ele costumava ter umas ideias muito estranhas, que na verdade nem o pessoal da banda entendia. Ele era bem obscuro, bem maligno. Na real, ele era bem estranho. Dentro das manias bizarras do Dead, ele costumava pegar suas roupas, enterrar as roupas onde tinha bastante germes, insetos, pra ter aquele ar de podridão antes de começar os shows. Além disso, um dos entregantes da banda disse que a forma dele ter entrado na banda foi meio que diferente, assim. Ele mandou uma fita cassete com uma música dele cantando, porém, junto dessa fita cassete, ele mandou um presentinho, que na verdade era um rato morto. Além disso, ele sempre andava com uma bolsa, com pelo menos um corvo morto. No quarto dele também tinha alguns animais mortos. Durante os shows, e sozinho também, ele tinha o costume de se cortar. Ele se cortava tão forte, que um certo dia ele até foi parar no hospital por perda de sangue. O pessoal da cena do black metal diz que o Dead foi o primeiro, na verdade, a trazer o Corpse Paint, que é aquela pintura no rosto, que é conhecida por muitas bandas hoje em dia. Segundo o Necrobutcher, ele fazia isso não pela estética da banda, e sim pra se sentir um pouquinho mais morto. Então, depois que o Dead entrou na banda, eles se juntaram e foram todos morar numa cabana, que era da família do Euronimus. Lá nessa cabana, o lado desse lado obscuro do Dead, na real, só piorou. Ele costumava ficar bastante tempo sozinho no quarto dele, com os animais mortos, se cortando e, né, cada vez mais foi piorando a depressão que ele tinha também. Todo esse pensamento suicida do Dead incomodava o pessoal da banda, menos o Euronimus. Ele não, na verdade, ele não se incomodava nem um pouco com essa aura obscura do Dead, e ele gostava desses pensamentos suicidas dele, porque ele dizia que isso fazia bom pra imagem da banda. Inclusive, o Euronimus e o Dead, eles não se davam bem, muito ao contrário do que mostra no filme, né, que tem sobre eles. Eles não eram tão amigos quanto a mídia falava, eles brigavam bastante, eles tinham ideias bem diversas, e o Euronimus costumava a incentivar esse pensamento suicida do Dead. Em uma dessas brigas que eles tiveram, o Dead até chegou a esfaquear o Euronimus. Em uma outra briga deles, em um outro desentendimento, o Euronimus tava ouvindo uma música eletrônica, o Dead ficou irritado com aquilo, saiu correndo pra floresta. E nisso, o Euronimus foi atrás com uma espingarda e começou a atirar pro alto. No dia 8 de abril de 1991, aos 22 anos, o Dead se matou. Ele cortou os pulsos, a garganta, escreveu uma carta e depois deu um tiro na cabeça. Essa carta dizia, Desculpem pelo sangue, mas eu cortei meus pulsos, meu pescoço, a minha intenção era morrer na floresta, mas demoraria alguns dias para as autoridades me encontrar. Eu pertenço à floresta, ninguém vai entender a razão disso, mas eu não sou humano. Isso é apenas um sonho e eu vou acordar logo. Está muito frio o meu sangue, também a lâmina da minha faca é péssima. Se eu não conseguir me matar com a faca, eu vou explodir essa desgraça de cabeça. Deixei todas as minhas letras, let the good times roll, e mais o resto do dinheiro. E com uma última saudação, apresento a conção, life eternal, façam o que quiser com essa merda. Depois da carta, ele pegou a espingarda e deu um tiro na própria testa. Quem encontrou ele morto foi o Euronimus. Ele chegou em casa, tentou entrar na casa, estava tudo fechado, ele conseguiu entrar quebrando tudo lá. Depois que ele entrou, ele viu a cena do amigo morto. Eu imagino que quando você vê alguém nesse estado, com a testa estourada, você vai entrar em pânico, né? Mas o Euronimus não foi bem assim. Sem pensar duas vezes, ele foi comprar umas câmeras descartáveis. Ele voltou pra casa e tirou várias fotos do amigo. Naquele estado mesmo. Olha que beleza. Inclusive, uma dessas fotos ficou bem conhecida por ter virado capa do álbum deles. O pessoal da banda não gostou nada dessa história. Achou um desrespeito, né? Com o Dead. Porém, rola uma lenda aí nesse meio. De que o Euronimus tenha pego pedaços do crânio pra fazer colar pro pessoal da banda e pra algumas pessoas importantes no meio da cena. Essa história do colar, ela foi desmentida no filme, onde eles falam que na verdade era osso de galinha. A banda também negou que isso era verdade. Mas depois de alguns anos, tanto a banda quanto algumas outras pessoas confirmaram a veracidade desse fato. Inclusive, alguns músicos da banda Imperior e Metallium, eles confirmaram também e eles disseram que também receberam esses colares. Além disso, a lenda também diz que ele teria comido algumas partes do cérebro e ter feito ensopado com algumas outras partes. No dia 26 de abril de 1991, foi o funeral do Dead. O Euronimus não foi até esse funeral. Inclusive, de alguma forma, ele usou a morte do Dead pra aumentar a fama da banda. A fama de mal por conta do suicídio ou algo desse tipo. Ele, inclusive, começou a soltar boatos de que o Dead tinha se matado porque o black metal tinha virado muito comercial, muito modinha. E que ele não sabia lidar com essa situação. Sendo que, na verdade, o Dead tinha problemas muito sérios desde criança, de depressão muito profunda mesmo. O pessoal da banda não gostou nem um pouco dessa forma de lidar com a Euronimus. Dessas coisas que ele estava falando. O Necrobutcher falava que, na verdade, ele fazia isso pelo impacto que ele teve, né? De ele ter visto o Dead morto. Porém, né? Nunca se sabe. Eles também disseram que a morte do Dead serviu pra mudar completamente a forma que o black metal era visto por todo mundo. Além disso, depois da morte, eles começaram com uma obsessão satânica, dizemos assim. Depois da morte do Dead, o Necrobutcher saiu da banda e aí só ficou o Euronimus e o Hellhammer na bateria. Nesse mesmo ano, 1991, o Euronimus montou uma loja de discos chamada Elvete. A loja tinha as paredes pretas, coisas, ornamentos medievais. E ela era bem frequentada principalmente por essa galera do black metal e por pessoas assim que hoje em dia são bem famosas nesse meio. Lá na loja tinha um porão onde toda essa galera se juntava, ouvia música, bebia e conversava. Dizem também que nesse porão assim foi o começo de muitas bandas bem famosas hoje em dia. Também nesse ambiente foi onde o Euronimus conheceu o Varg Vikernes. O Varg era cinco anos mais novo que ele. Ele era filho de engenheiro eletrônico. Durante a infância ele morou e estudou em Bagdá, lá no Iraque, enquanto seu pai trabalhava pro Saddam Hussein. Segundo o próprio Varg, durante esse período ele se tornou meio que ciente das questões raciais. Resumidamente, o Varg era racista assumido. Ele é racista assumido. Quando ele era criança nessa escola mesmo, ele brigou com um professor, chamou ele de macaco. E disse também que os professores não ousariam bater nele porque ele era branco. E na real ele não era assim sozinho. A sua família inteira era bem racista e nazista assumidos mesmo. O pai dele tinha uma bandeira nazista no meio da sala e a mãe dele evitava o máximo que ele se relacionasse com pessoas negras. Durante a infância ele era muito fã de heavy metal, ele era fã de Iron Maiden. E ele tentou ter algumas bandas desde os 14 anos que não deram muito certo. Até que o Euronimus convidou o Varg pra se tornar o baixista do Mayhem. Além disso, como o Euronimus tinha um selo, uma gravadora ali começando, ele também se ofereceu pra lançar a sua banda Burzum. Dizem que entre os dois, ali entre o Varg e o Euronimus, tinha uma baita de uma competição pra ver quem era o pior, quem era o mais malvado da cena do black metal. Em 1992, várias igrejas começaram a ser incendiadas lá na Noruega. E isso teria começado após o Euronimus ter iniciado um movimento, se chamava Inner Circle. E era basicamente isso, queimar igrejas pra promover o black metal. Além disso, também era um protesto contra a igreja católica, o catolicismo, o cristianismo em geral. É dito que a primeira igreja foi queimada pelo Varg, algumas outras também foram queimadas pelo Varg. E a capela Romenkolen também foi queimada, tanto pelo Varg, quanto pelo Euronimus e o Faust, que era amigo deles da banda Imperior. Em 1993, o Varg deu uma entrevista em um dos maiores jornais da Noruega. E essa entrevista era pra ser anônima. Ela foi dada com o nome de Kondi Grishnak, que é uma referência de Senhor dos Anéis. Ele era muito fã de Senhor dos Anéis, inclusive o nome da banda, Burzum, também é uma referência. Lá nessa entrevista, ele declarou que foi ele que tinha queimado todas as igrejas. Além disso também, ele declarou que imatou um homem. Obviamente, com o lance da entrevista, logo depois o Varg foi preso. Outros membros do Black Metal também foram presos, mas depois todo mundo foi solto, porque ninguém tinha prova de nada. Nessa mesma época, o Euronimus acabou fechando a loja, porque por conta da mídia e tudo que estava acontecendo, os pais não ajudaram ele a pagar mais o aluguel. E ele não conseguiu, né? Pra não chamar atenção, ele preferiu fechar a loja. Depois dessa entrevista, dessa prisão e tudo mais, os dois, o Varg e o Euronimus, eles começaram a se estranhar cada vez mais. O Varg dizia que o Euronimus não tinha competência pra lançar os discos do Burzum, né? Com a sua gravadora. E ele também dizia que queria abrir a sua própria gravadora. Basicamente, tudo que o Euronimus tinha, o Varg também queria ter. Então, no ano de 1993, um amigo do Varg disse pra ele que o Euronimus estava planejando matá-lo. Ele disse com todas as letras de que o Euronimus estava planejando desacordar o Varg com um taser primeiro, depois levá-lo até uma floresta, onde nessa floresta ele torturaria o Varg até a morte e gravaria tudo. Ninguém, na verdade, soube se isso realmente ia acontecer ou não, se isso estava sendo planejado ou não, mas foi o suficiente pro Varg se emputecer. E aí, tá, o que se sabe é que no dia 10 de agosto, o Varg junto com o seu amigo, eles viajaram de Bergen pra Oslo, lá no apartamento do Euronimus. O amigo era o Snor, ele ficou esperando o carro, fumando, enquanto o Varg subiu até o apartamento. Ele subiu levando um contrato, lá eles começaram a discutir, se bateram, e aí o Varg então esfaqueou o Euronimus até a morte. Ao todo foram 23 facadas, sendo duas na cabeça, cinco no pescoço e 16 nas costas. O Varg disse depois que esses ferimentos, na verdade, foram feitos porque o Euronimus caiu em cima de uns vidros quebrados, mas é bem diferente, né, vidros quebrados e 23 facadas. Depois ele e o seu amigo dirigiram de volta até a cidade deles, no meio do caminho eles pararam pra jogar umas roupas desanguentadas no lago. O Snor disse depois que o Varg planejou assassinar o Euronimus e impressionou ele aí também, né. Além disso, teria uma terceira pessoa que ficou lá no apartamento, alugou filme pra eles usarem isso como um álibi. Então, no dia 19 de agosto de 1993, o Varg foi preso. O seu julgamento começou no dia 2 de maio de 1994, onde ele e outros membros da cena do black metal, né, foram ouvidos. Então, no dia 16 de maio de 1994, o Varg foi condenado. Foi condenado a 21 anos de prisão pela morte do Euronimus, incêndio de igrejas e planejar queimar uma quarta igreja. Além de também ter roubado cerca de 150 explosivos. 150 quilos de explosivos. De todas essas acusações, ele só confessou a última e ele ainda sorriu pra câmera lá no julgamento, que ficou uma imagem, assim, bem famosa. Você com certeza já deve ter visto essa imagem. O Snor foi condenado a 8 anos de prisão por ser cúmplice. E em maio de 1994, foi lançado o álbum The Mysteries Don't Satanás, da banda Mayhem. Um Euronimus da guitarra e o Varg no baixo. A família do Euronimus pediu pra que fosse tirada essa faixa do baixo do Varg e fosse regravada. O Hellhammer disse que era apropriado que a vítima e o assassino tivessem na mesma gravação. Ele até falou pra família que iria, assim, regravar, mas não regravou nada. Hoje em dia, o Varg é odiado por, pelo menos, uma boa parte do black metal norueguês. Por ter traído, né, o seu amigo. Segundo o livro, Lord of Chaos, que também é o nome do filme deles. É um filme bom, mas, assim, é bem fantasioso e romantiza muito a história deles. A morte do Euronimus era insignificante pra alguns membros. Principalmente os que se consideravam amigos dele na época. Inclusive, eles meio que aceitaram a morte pelo fato do Euronimus ter ameaçado várias pessoas. Muita gente fala que o Euronimus era uma pessoa bem chata e acostumava a arrumar briga com muitas pessoas. Chamavam ele de o policial do black metal. Mesmo com todas as infelicidades, né, é dito que o Euronimus, na verdade, é o pai do black metal norueguês. Além de, né, por conta do Mayhem, da loja dele, da gravadora em geral, da sua influência, muitas bandas que são famosas e ativas até hoje foram criadas nesse meio, nessa mesma época. Depois de apenas 16 anos preso, o Varg foi solto, na verdade condicional, até o dia 24 de maio de 2009. Depois ele foi preso de novo com a sua mulher, em 2013, e acusado de planejar o massacre. No mesmo ano, os dois foram libertados. Em 2020, ele postou num Twitter uma lista com 10 lugares que ele odiava. No primeiro lugar estava Israel, Estados Unidos estava em segundo lugar, a Índia em terceiro, e no quarto estava o Brasil e a América do Sul. E aí alguém perguntou pra ele o porquê que ele odiava o Brasil. E ele respondeu que não tinha o porquê não odiar o Brasil, que ele queria, na verdade, um Brasil completamente despovoado. E aí é claro, né, que os brasileiros não deixaram passar, óbvio. O Varg recebeu centenas de mensagens debochadas, fotos de homens nus, e principalmente, ele recebeu o vampetaço, que era basicamente um monte de gente flodando o Twitter dele com fotos do jogador vampeta pelado. Inclusive, eu acho que eu mandei também. Com isso, o Varg acabou trancando o Twitter dele só pra pessoas autorizadas. Além disso, ele também tinha um canal no YouTube, que foi banido por propagar ideias racistas e nazistas. E aí foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei se deu certo, vamos ver se deu certo. Vocês gostaram desse estilo de vídeo, de maquiando e falando ao mesmo tempo? Manda aqui nos comentários, que a gente pode preparar mais. Se você é novo aqui no canal, aproveita, se inscreve, comenta, curte, e segue a gente nas redes sociais também pra acompanhar nosso trabalho. Nós temos vídeos aqui toda sexta, em algumas quartas, onde a gente fala sobre casos criminais, fatos, mistérios, teorias da conspiração, assombrações e etc. É isso, muito obrigada, valeu e tchau, tchau.